Vou palhaço e ela põe um moleque lá Eita, tira essa capa daqui Vai pra cantar, meu amigo Tá vendo? Quem tira? Ó Viu? Bandeleizão, vai tirar Vai tacar aí Vem do jeito que Que veja agora Saúde Vai tacar lá Vem do jeito que Vem volta, não pode Vem volta Vem volta Vem volta Vem volta E aí Só o carrapo do vandeleuizão Vai Nil Preto de ponta aqui